Quem sai muito cedo ou chega tarde do serviço já percebeu que as madrugadas e noites escuras da periferia de São Paulo estão virando coisa do passado. A prefeitura está trocando as antigas lâmpadas de vapor de sódio e mercúrio por modernas luminárias de LED. Foram mais de 200 milhões de reais investidos na primeira fase do programa LED nos bairros. As luminárias LED já chegaram a Sapopemba, Comunidade de Heliópolis, Jardim Monte Azul, Brasilândia, Lajeado e Distrito de Raposo Tavares e ainda Jardim Helena. Ao todo, nesta primeira fase, são quase 61 mil unidades instaladas e funcionando. Por que nós estamos instalando LED na periferia? Tudo começa pelo centro. Chega na periferia cinco anos depois. Aí nós resolvemos mudar. Agora vai começar da periferia e vai chegar no centro depois. As lâmpadas de LED iluminam muito mais que as convencionais, economizam em até 50% a energia elétrica e duram em média 12 anos. Já as antigas de vapor de mercúrio ou sódio duram no máximo cinco anos. A segunda etapa do programa também está em andamento. O bairro de cidade Tiradentes já recebeu nova iluminação. Até setembro, as lâmpadas de LED chegam a Guaianazes, Jabaquara, Iguatemi, Grajaú, Perus, Parque São Rafael, Socorro, Jacanã, Itaim Paulista e Vila Curuçá. Antes a rua ficava escura, tem muito assalto e as pessoas se aproveitam do lugar que está sem iluminação e com essa iluminação nova agora, graças a Deus, melhorou bastante. Para quem sai cinco horas da manhã, seis horas da manhã, a qualidade é melhor, você tem uma boa visão de quem está na sua frente. Por segurança, muito melhor do que a anterior. No maior projeto de iluminação pública que São Paulo já teve, serão trocadas todas as 618 mil luminárias da cidade, que já completavam três décadas. Até o mês de junho, vão ser entregues 60.798 unidades. Melhorou bastante a iluminação, o bairro ficou mais bonito, muito legal. Com as vias públicas iluminadas, os moradores têm mais incentivo para o lazer, aproveitando melhor o bairro. Com as vias públicas, o bairro ficou mais bonito, muito legal.